Bom galera, hoje aqui eu vou fazer um teste de humildade no Pet Simulator X. Basicamente, eu vou pedir pet pra ver se eu encontro alguém humilde aí que me dá uns petzinhos, beleza? E se a gente não encontrar ninguém, a gente vai trocando de servidor, trocando de servidor, trocando de servidor, até achar alguém. Então, vamos nessa. Aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você for inscrito ou se inscreveu agora, tenta converter dois novos inscritos aqui pro canal. Esse é o seu desafio hoje. Esse aqui é o seu desafio hoje. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, meio dia aqui no canal, então você pode almoçar assistindo o meu vídeo aqui. Ou pra gente receber uma proposta de trade. E lembrando, quando a gente chegar a... Opa, a gente não consegue porque a gente acabou de entrar no servidor, né? Quer dizer, a gente acabou de criar a conta? Não sei. E é o seguinte, se a gente chegar a 30 mil inscritos, a gente aqui vai ter uma surpresa pra vocês, tranquilo? Então, envia ao máximo esse vídeo aqui pro seu amigo. Tenta converter por dia dois novos inscritos. Chega lá falando, ô, vamos ajudar o Rogério a chegar a 30 mil inscritos e vamos nessa. Pra vocês ganharem uma surpresa, um presente, não sei. Eu não sei como vocês quiserem se chamar. Eu acho melhor chamar de surpresa, surpresa. É uma surpresa. Mas, vamos nessa. A gente tá aqui em Taos. O que a gente precisa fazer pra chegar? Opa. Tá, esse player já está numa trade. Vamos ver aqui. Taos, tranquilo. A gente acabou de entrar no servidor. Ou seja, a gente não vai ter muitas pessoas pra fazer a trade. Eu não vou, obviamente, já chegar pedindo. Porque senão vai ficar um pouco suspeito. Mas, beleza. Vamos esperar aqui. Aquele cara me mandou uma proposta de trade. Vamos ver se ele saiu da trade. Tá, Helena. Tá numa trade. Pra não parecer muito suspeito, eu não vou sair pedindo logo de cara, né? Obviamente, eu vou dar um break ali e Taos. Mas, a gente vai começar a pedir já, já. Só deixa eu pegar essa última moeda aqui. E, pra começar, eu vou mandar uma proposta de troca pra alguém qualquer. Deixa eu ver aqui. Esse Ricardo aqui. Vai lá, Ricardo. Vamos lá. Opa, ele tá ignorando. Ele tá com os pedidos fechados. Bora lá. Esse player já tá numa... Magic. Tá, também não. Oh, enviado, hein? Pedido enviado. Tá, ele ignorou o meu pedido. Gustavo. Bora, Gustavo. Vamos, 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 Gustavo. Opa, ele aceitou, hein? Ele aceitou. Oh, humilde, hein, Gustavo? Humilde, humilde, humilde. Tá sendo humilde por enquanto. Beleza. Oh, louco. Muito humilde. Na moral, muito humilde, muito humilde. Eu vou enviar pra ele aqui 35 gemas, que é tudo que eu tenho. E vai ser isso. Oh, nossa. Mas, tá muito humilde o Gustavo, hein? Que que é isso? Tá muito humilde o Gustavo. Pera aí. Ele tirou um negócio ali. Alguma coisa ali. Não sei, velho. Não sei. Pera aí. Vou tirar aqui o Red. Ele deu o Red também. Vamos nessa. Opa, na moral. Agora, o Gustavo foi muito humilde. Humilde, Gustavo. Humilde, Gustavo. Muito, muito, muito humilde. Tá, beleza. Ele aqui não respondeu. Gustavo, se você tá vendo esse vídeo, Gustavo, você foi muito humilde. Muito, muito, muito humilde. Beleza, Gustavo? É isso. Oh, oh, oh. Gustavo, Gustavo, muito humilde. Uma salva de palmas para o Gustavo. E é isso. Eu acho que eu não vou achar mais ninguém aqui, porque o resto tá com o trade fechado ou com o trade só para amigos ou tô me ignorando o trade. Então, eu já vou pro próximo servidor. Aproveita e faz a transição de cena aí e aproveita e envia para os dois amigos. Então, vamos lá. Transição de cena. Novo servidor aqui. Obviamente, né? Vamos lá. Vamos testar aqui. Vamos ver se tem mais pessoas humildes aqui no Pet Simulator. Vamos ver aqui qual que é a boa. E já vamos chegar aqui dando ok. A gente tá aqui com nossos pets que o nosso humilde Gustavo nos deu, né? Vamos nessa. Eu vou chegar aqui pedindo alguém me dar pet, por favor. Vamos nessa para ver se alguém vai me dar um petzinho. Acontece a gente aí fazendo aquele farm, né? Obviamente. Vamos gerindo aqui esses farms. E eu posso fazer o contrário, gente. Eu posso fazer vídeo doando pet. Então, aproveita e explode muito esse like aqui que vocês vão ajudar bastante, beleza? Eu pedi ali e ninguém me respondeu nada. Talvez eu possa tentar ser chato para ver se eu consigo. Será? Ou será que eu vou ter que... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Será que eu posso ser chato e tentar ficar só mandando proposta de trade? Dois reais o cara falou. Aí não, né, meu amigo? Aí você tá... Tá, como eu não tenho nenhum rank, eu não posso pegar gemas. Bom, o cara pediu dois reais ali. Que isso? O que é isso? O cara tá... O cara tá como? O cara tá no nível capitalista. Beleza. Então, aí vamos tentar mandar proposta de trade para ele para ver o que ele fala. Acho que ele vai recusar. Será que ele vai recusar? Vamos ver. Pessoas humildes aqui tem. Temos pessoas humildes, hein? Temos pessoas humildes. É isso. Vamos ver se ele vai mandar pedido de troca. Vamos ficar de olho no chat, obviamente, né? Para ver se ele manda alguma coisa. Ou se ele vai simplesmente negar o nosso pedido, tá? Eu não vou falar nada agora. Eu vou esperar ele falar alguma coisa. Tá, ele cancelou o pedido de troca. Vamos nessa. Vamos testar o próximo pedido de amizade. Pedido de amizade, não. Pedido de trade enviado. Vamos ver se ele vai aceitar. Ah, aceitou o nosso pedido de trade. Vamos ver se ele vai enviar alguma coisa. Será, 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 será que ele vai enviar alguma coisa para nós? Será? Tá, eu vou começar a tentar enviar aqui um flamingo. Vamos ver. Vamos tentar começar aqui e mostrar para ele que a gente quer um flamingo. Será que ele vai tentar aceitar? Será que não vai? Vou tirar aqui o nosso flamingo. Tá, eu vou dar mais um tempinho para ele fazer alguma coisa. Senão, eu já vou para o próximo. Tá, eu acho que ele não vai fazer nada. Acho que ele não vai oferecer nada para a gente. E também não vai fazer nada. Eu não sei se ele está aí, ficar e tal. Tá, ele mesmo cancelou. Ele apareceu lá que ele tinha cancelado. Gabriel, vamos lá. Não, ele só está aceitando. Amigo, Fabiano. Tá, ele já está numa trade. Sofia, já está numa trade. Thomas, vamos lá. Thomas, filho de amizade de trade enviado. Bora lá. Tominhas, bora, Thomas. Vou enviar aqui para esse novo aqui também. Bora lá. Opa, ele aceitou. Será que ele vai nos dar um pet bom, meus amigos? Vamos ver. Opa, começou bem, hein? Começou bem demais. Que que é isso, meus amigos? Será que temos alguém humilde por aqui? Temos alguém humilde por aqui? Tá, ele cancelou um negócio. Nossa, eu pensei... Eu me iludi rápido demais, né? Vamos ver se essa Sofia aqui é humilde. Vamos ver se ela é humilde. Tá, ela ignorou o meu pedido de amizade. Que isso, Sofia? Se você me deixa triste. Opa, ele aceitou, meus amigos. Ele aceitou. Que isso? Será que ele está sendo humilde o suficiente para nos dar um pet? Será que Fabiano123__B cancelou também? A gente está sendo muito iludido. Bora tentar trocar de servidor aqui. Porque eu não encontrei ninguém até agora que nos deu um petzinho. Mas bora lá. Quer dizer, só o Gustavo foi humilde lá. Bora lá para o próximo. Chegamos aqui. Novo servidorzinho aqui para nós. Vamos tentar encontrar alguém que possa nos dar um petzinho. Vamos lá. A gente só conseguiu uma pessoa que até agora nos deu um pet. Vou mandar aqui no chat para alguém me dar um pet aí, por favor. Vamos nessa. Opa, esse Lucas mandou. Alguém iniciante? Vamos ver aqui se o Lucas fala alguma coisa. Luquinhas, bora lá. O Lucas está aqui, hein? O Lucas está... Como eu acabei de entrar no servidor, eu tenho que esperar algum tempinho para mandar a trade. Mas será que vai ter alguém, tipo assim, humilde? Muito, muito, muito humilde para nos enviar um pet sagrado? Vamos lá. Vamos tentar farmar aqui. Qualquer coisa eu até tento ajudar ele com os trocados de gemas. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu espero. Eu acho que não. Tá, mas pera aí. Eu vou tentar trocar... Tentar dar uns trocados em gemas, né? Porque gemas é muito bom para dar os upgrades. Bora lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Trades, ok. Vamos lá. Trades, Lucas. Todas as minhas expectativas estão em você, Lucas. Para cima. Seja... Honre o contrato, Lucas. Vamos lá. Eu confio em você. Será que ele vai me dar um pet? Vamos colocar aqui que eu só tenho esses pets aqui. Vamos tentar oferecer tudo para ele. É isso, Lucas. Estou te mostrando que eu sou noob, Lucas. Estou te mostrando que eu sou noob, Lucas. É isso. Será que ele vai fazer alguma coisa? Será que o Lucas vai nos dar um petzinho? É, mas também não tem muito o que eu vou saber. Se ele também é forte ou não, né? Talvez ele seja iniciante igual eu. Bora lá. Será que ele vai nos dar um pet, meus amigos? Ele falou para tirar. Beleza, vamos tirar. Será, Lucas, humilde? Seria o Lucas a pessoa humilde no Pet Simulator X? Será, meus amigos? Olha isso. Beleza. Ele está nos dando dois dominos. Dois dominos. Que isso? Quatro dominos. Que isso? Não. Lucas. 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 Você. Lucas TKR. Que isso, Lucas? Você superou as barreiras da humildade. Você ultrapassou essas barreiras. Que isso, Lucas? Vamos mandar aqui um muito obrigado. Muito, muito obrigado. Que isso, Lucas? Você superou as barreiras da humildade. Se você está vendo esse vídeo, Lucas. Muito obrigado aí pelos pets. Eu vou até devolver aqui para ele esses pets. Calma aí. Será que eu devolvo? Será que eu não devolvo? Eu queria muito entrar com minha conta aqui. Vou ver se eu consigo aqui entrar com minha conta depois para tentar dar uns pets para ele. Vou tentar depois. Mas o Lucas foi muito humilde. Vamos tentar conversar com ele depois em off aqui quando eu desligar a gravação. Mas é isso. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até o final. Vamos nessa. Se você quiser ver outros vídeos meus, está aparecendo aqui nos cards e na tela final. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, foi. Tchau.